Bom dia pessoal, hoje o passeio é em Porto. Chegamos hoje cedo, 10 da manhã, dá uma rodadinha aqui no centro da cidade, achamos o estacionamento aí não tão longe, paramos e agora estamos caminhando. A primeira parada que a gente gostaria de fazer é a livraria do Lelo, em homenagem à minha mami, que é professora e amante dos livros. Vamos lá dar uma olhadinha, mas no caminho já passou para a igreja do Carmo, que não é a principal igreja da cidade, mas muito linda. Olha só o detalhe em azulejo na lateral dela inteira, muito bacana né pessoal? Aí nós temos aqui já a direita, é a Universidade de Porto e lá no fundo é a livraria, já tem uma fila lá, pelo jeito essa fila é para entrar. Vamos lá ver qual que é, filas e mais filas. Eu estou meio traumatizado com aquela fila do pastel de Belém, mas vamos lá. E aqui provavelmente é descida para a livraria, vamos ver como é que é. Você tem que esperar muito, você pode entrar. Nós estamos com umas mochilas muito grandes nas costas, porque a gente colocou todo o equipamento nosso, como a gente deixou um lugar meio suspeito, então a gente não quis arriscar deixar laptop, drone, todo o equipamento lá. Vamos ver, acho que é aqui. Esplêndida não, por fora é esplêndida, por dentro diz que é maravilhosa. Isso aí pessoal, eu fiz o check-in em uma loja da esquina, que eu sei comprar um vulture de 4 lbs, produto, e agora é só dar essa fila aí. Aqui não é pouca. Vou aguardar. Afinal, temos todo o tempo do mundo. Para ver onde que o Harry Potter comprova seus livros. Não é? Já visitamos em Oxford, onde eles almoçavam, agora vamos ver o dia que a biblioteca é antes que eles compravam os seus livros. Vamos chegando aí na entrada, finalmente, mas espera aí uns 30 minutos, apesar da fila ser grande, não é tão demorável assim, mais ou menos que o pastel de Belém. Vamos ver a arquitetura aí. Dá uma olhada nessa fechada. Fantástica, né? Vamos ver o que tem que esperar por nós lá dentro. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, 20 minutos? Não, muito, é. Isso não foi muito? É, tranquilo. A minha amiga está dizendo que não se acredita. A minha amiga não se acredita que foram 15, 20 minutos. É, está tranquila. Isso aí, pessoal, está bem busy. Os votos têm direito a reembolso, caso você compre algum livro. São 4 p.m. por... 4 euros por entrada adulta. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É isso aí, pessoal. Fantástica mesmo. Não é à toa que tem esses títulos da livraria mais bonita do mundo. Coloca aí no seu conto de visita que não pode faltar. Bom, acabamos de sair lá da livraria Lelo e a gente deu de encontro com a torre do clérigos. Isso, a igreja, já vamos falar nela sobre agora, mas a gente passou por umas ervezinhas aqui no parque, que são oliveiras. Ó, essas ervezinhas. Bem bonitinhas, bem bonitinhas, é engraçadas essas oliveiras, porque elas têm um formato assim meio monstruoso, não tem não? Olha só, todas elas. Não, Tutu, e ali, ó, tudo bem daquelas duas ali. É super bacana de vê-las de perto. Só não experimente porque não vai ser uma boa. Já vamos pra lá agora. Vamos, Tutu, hein? Então, como eu já estava falando, essa é a torre do clérigos, que é junto com a igreja. É a torre mais alta da cidade, parece. Tem uma vista panorâmica super bonita lá de cima. Só que a gente não vai fazer a subida, porque são 200 degrais de subida. E as crianças fizeram uma votação aqui que não estão querendo fazer essa subida. Então, vamos dar só uma passeada aí por perto. Vamos dar uma filmada pra vocês verem o estilo barroco presente nessa obra. Vamos lá, pessoal. Agora vamos pro outro lado aí pra pegar um pouco mais de luz, pra ter uma iluminação melhor. Pra essa visualização ficar mais razoável. Pega do pé dela aqui, ó. Talvez a gente consiga fazer um foco sem estourar a imagem. Super bacana, né, pessoal? Vamos pro próximo, agora. Bom, a gente achou aqui uma, que eu já tinha visto no canal Loucos por Viagem, uma, não parece um croquete, mas é uma casa de pastéis, que tem queijo de cabra dentro. Vamos ver se é estranho. O pastel de bacalhau com queijo de cabra. Vamos ver. Por menos a instrução diz que era maravilhosa. Olha lá. Muito linda, né? Olha, bonitinho. Bonito, né? Mas gostoso. Vamos lá experimentar. Bonito é. Mas se gostoso é também. Desapagamento. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, por igreja só. São 16 horas. Deixei tudo que tá, e tá roubando o carro lá. Não? Deixa eu dizer aqui. Se eu não perdi, vai estar perdido. Tá perdido. E aí é mesmo. Porque a menina é para o meu coelho no balcão, tá lá? O pequeno é para eu, por favor. Tá bom, obrigado. Ai, story. Obrigado. Não quero, não quero. Ai, não sei. Eu quero um pouco. Hum! Hum! Muito bom. Obrigado. Obrigado a vocês. Um bom dia. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos plantar lá fora e ver se realmente vale os 4 euros que estão sendo cobrados. Tem aquele outro que a gente comeu lá, que era maravilhoso, em Lisboa, no Mercado Livre, e custava 1,20. Esse aqui custa 4 euros. Então se for três vezes mais gostoso que aquele, eu fico satisfeito. Duas vezes já tá bom, já fico satisfeito. Sentarmos aqui, né? Sentarmos aqui, né? Senta, Tui. Ah, sentarmos aqui. Esse é meu. Esse é teu, meu amor. Hum, parece que você gostou. Vamos lá experimentar, então, pessoal. Como eu falei, o valor é super caro, 4 euros. Perto daqueles 1,20 que a gente pagou lá em Lisboa, que é maravilhoso. Vamos ver, né? Parece que é um pouquinho maior, né, amor? Maior. Parece que é boa. Isso é boa. Tem que ser suco, né? Tem que ser boa. Suco. Vamos ver, eu vou dar meu parecer real. É, parei igual aquele outro, né? Eu não cheguei na parte do queijo ainda. Muito bom, com certeza. Só que é na questão de comparativo de preço, né? Que 4 euros eu acho que é um valor... Um pastelzinho meio caro. Aquele 1,20 que a gente pagou lá, um precinho bacana, né? Muito bom. Bom, conclusões finais aí do pastelzinho em queijo de cabra. Muito bom. 4 euros, um pouquinho caro, mas... Agora vamos fazer uma sobremesinha. Ice Lovers, uns amantes de sorvete. Vamos experimentar o sorvetinho aí. Isso aqui é o amor de morango. Chocolate. Talvez seja o chocolate no potinho mais fácil. Eu também gosto. Qual é o chocolate? 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 A Letícia foi de chocolate, o Tô Tu vai de frangueza. Frangueza. E no meio do caminho a gente se deparou com a estátua de Dom Pedro IV aqui em Portugal, que no Brasil foi o nosso Dom Pedro I, quando ele foi pra lá, ele foi proclamado o primeiro, a estátua do nosso Dom Pedro I. Bom, chegando na estação aqui de Porto, a gente dá uma olhadinha por dentro dela, que ela é, pelo menos já vi em alguns outros documentários, fantástica a decoração dela, vamos ver se é. Joga na entrada e você se depara com isso. Vou deixar sem comentários, apenas vocês visualizem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bonito, né, pessoal? Vale com certeza dar uma passadinha aí. Vamos agora, sentido ponte Dom Luís I, passar ao Rio do... Vamos lá. Estamos chegando aí na entrada, na mesma rua da estação, passo pela Rua Igreja da Sé, se eu já dar direto na ponte. Vamos atravessar a Pé, lógico que eu vou ver o rio mais conhecido do norte de Portugal. Eu gosto. Rio do Douro. Rio Douro. Rio Douro. Rio Douro. Do outro lado atravessando já não pertence a Porto, já pertence a uma outra cidade, com outro domínio político. Inclusive, algumas fábricas, ou todas fábricas de vinho, são localizadas para o lado de Deká do Rio, pelas suas taxas serem mais baratas. E os empresários, logicamente, olham esses detalhes e produzem o vinho pro lado de cá, por ser um pouco mais em contas e impostos. Então, mudanças e planos de última hora. A gente tava indo em direção a Pipoca e a gente encontrou esse trenzinho aqui que faz o passeio, pra nós deu 20 euros, que é o mesmo preço que a gente já pagou no teleférico, só que é um passeio que você atravessa pro outro lado do rio e deixa lá, você faz o acompanhamento com o guia turístico nas vinícolas, depois ele pega lá, a gente volta e traz e faz o passeio no centro histórico. Então, pá, esse sim vale a pena. O trenzinho é bem style, bem legal. E assim a gente vai dar um passeio na cidade, vai ser bem bacana. Acabamos de chegar aí na cantina, pra fazer a visita técnica, acredito eu. Vamos lá. Vamos seguindo. Aventando o cinema, falando sobre a história, pra gente se inteirar um pouco de como é, né? Agora a gente começa a visita guiada pela Real Companhia do Porto. Já chegamos, temos um cheiro de vinho intenso. Tenso? Hã? Posso tirar foto aqui? Pode ninguém terminar a sensação? Então, Alessu, boa tarde, outra vez. E muito bem vindos à Real Companhia Velha. Esta companhia foi fundada em 1756 pelo rei D. José I e pelo seu primeiro-ministro Marquês de Pombal. O primeiro-ministro foi muito importante para Portugal, mas também foi muito importante para o vinho do Porto, porque ele mandou marcar a primeira região vinícola controlada do mundo. A região do Douro tem 250 mil hectares e quase 44 mil hectares estão ocupados com vinhas, ou seja, estão destinados para a produção do vinho. A região começa a 120 km deste lugar onde estamos numa pequena vela que se chama Barqueiros e vai até a fronteira com Espanha. O vinho do Porto é exclusivamente produzido na região do Douro porque lá temos características muito específicas. Começamos com o seu clima, ou chamado microclima, onde temos dias muito quentes no verão, entre 40 e 45 graus. Aí temos dias muito frios no inverno, temperatura se abaixo de zero e neve. E isto ajuda muito na maturação das uvas e com que as uvas ganhem açúcar. O seu sol também é muito importante porque temos um sol enchisto, que embora seja uma pedra, é muito fácil penetrar. Portanto, as vinhas em dias muito quentes conseguem ir buscar água a grandes profundidades. Estas condições são muito boas para produzir o vinho, para fazê-lo, mas não para envelhecê-lo. Portanto, na primavera, quando as temperaturas começam a subir no Douro, o vinho é transportado aqui para as nossas cabas, em Vila Nova de Gaia, porque nós temos uma temperatura mais constante e mais úmida, o que é melhor para envelhecer o vinho. Está impressionante, não estás até 16? Sim, mas é totalmente natural, não fazemos qualquer controle. A única coisa que fazemos é em dias muito secos, no verão, colocamos água em cima, ou mais para criar umidade. A única coisa. A temperatura é totalmente natural. 16 graus, constante. Sim. Essa barrica aqui de vinho inox, ela tem capacidade para 1 milhão de litros. Foi trazida do Japão, em 1970, e foi construída aqui porque o proprietário da companhia não sabia se a estrutura iria aguentar a pressão que o vinho exerce. Se não aguentasse, o vinho ficaria aqui, nesta piscina, não se estragava todo, nem estragava os outros vinhos que temos na cama. Vou fazer a degustação agora. Então, a primeira pessoa começamos sempre a prova com o vinho. Este é o lágrima mais doce de todos. Vemos sempre frio, com 4, 5 graus, como aperitivo, ou também com sobremesas muito doces. Doce da sobremesa complementa o doce de vinho do Porto. Este vinho tem 19 graus de álcool e pode ter entre os 100 aos 150 gramas de açúcar por vinho. O tinte é um townie de 4 anos, devemos sempre à temperatura ambiente, antes de 15 graus, como digestivo, mas também com queijos fortes, presuntos, chocolates e sobremesas de cremes e ovos, como pastel de nato. Já provaram, certamente. Já provaram, vocês? Exatamente. Muito bem. Na janela, se quiserem provar, têm o nosso azeite da Quinta das Carvalhas. Do lado direito, todos os vinhos normais, os vinhos de mesa. E do lado esquerdo, todos os vinhos do Porto. E muito obrigada pela vossa visita, espero que tenha gostado. Se precisarem dar uma ajuda, nós podemos ajudar. E saluda a todos. Muito obrigada. Obrigada. Que é esse aqui, ó. O tinto é mais equilibrado, não é tão doce que o meu ovo. Saúde. Esse é, pessoal. Muito gostoso mesmo. Eu já tinha experimentado alguns outros vinhos de Porto, mas talvez alguma qualidade um pouco inferior. Esse realmente surpreendeu positivamente. Muito bom mesmo. É isso aí, pessoal. Terminamos. É isso aí, pessoal. Terminamos o Porto hoje, ficamos o dia inteiro lá. Chegamos cedinho, fomos até de tardezinho. Aí percorremos um pouco mais para a frente, para sair da cidade grande e achar um wide camping. Achamos um wide camping numa cidadezinha aqui bem calma, Praiana. Esse é o nosso jardim de hoje. A gente tá fazendo um pãozinho com linguiça, tomando vinhozinho. As crianças estão comendo já o seu pão com linguiça. Linguiça! E nós já vamos comer o nosso pão com linguiça lá. Nosso cachorro quente. Deixa eu ver como é que tá ele, a cara dele. Esse é o teu. Deixa aqui. Deixa eu ver aqui. Fala aquela mesinha, acho que é melhor. Não, segura ele assim. Vamos fazer a análise aqui. Peraí que eu filmei ontem, a gente fez a primeira vez um frango assado no forno, que até agora não tinha assado, usado o forno. Ele já tava se cogitando a gente tirar o forno de lá, sem ter usado. Daí ontem nós usamos e ficou muito bom o frango assado. Até porque você usa assim, quando tá viajando, você coloca o forno ligado lá, uma hora e meia, duas horas pra assar um frango. Não inteiro, né? Cortado. E ele não te gasta energia, porque você tá produzindo na estrada. Então, chegou num lugar, o frango já tá assado. Uma beleza. Mas a história de hoje não é um frango, é um pão com linguiça, queijo. Essa é a nossa janela de hoje. Nós encerramos o capítulo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha com os amigos. E continuando nos seguintos. Um grande abraço da família na estrada. Bye.